O Bloco é seu vizinho, ele é um trocadilho, e além disso o Bloco é seu vizinho, ele tá aqui perto do céu, sabe, ele é daqui que morre, né, do lado da sua casa, ele é na sua rua, no seu bico, e de um jeito ou de outro eu acho que todo mundo é um pouco vizinho, o homem morando longe a gente vai trombar no balaio, no ônibus, no trem, lá embaixo, na luta, todo mundo é vizinho. Seu vizinho é nós, é aglomerado, é assalto, é eu, é você. Agora a gente tira tempo a mais, assim, dedica tempo do nosso dia a dia pra poder tá mexendo com o Bloco, tem as oficinas que duram o ano inteiro, então a gente se programa pra todo domingo tá aqui, depois a gente direciona pro carnaval, que aí é o Bloco Grande, tem a banda do Bloco Seu Vizinho também, que a gente ajuda nas oficinas, na bateria, a compração. A banda surgiu por acaso mesmo, a gente tocou no carnaval, umas pessoas viram a gente tocando e um chamou pra tocar numa festa, essa festa teve uma outra pessoa que chamou, e quando a gente viu que era uma banda mesmo, a gente começou a montar ensaios pra banda e focar mais no trabalho um pouco mais pesado pra dar certo. Tá nascendo, assim, tá crescendo. É, e a nossa ideia também era de incluir o morro no carnaval, né, porque aqui não tinha carnaval, né, Felipe? Então era trazer o carnaval aqui pro morro pra que as pessoas não precisassem sair daqui pra pular carnaval. E também de acrescentar outra cultura, outros estilos musicais no que já rolava aqui. Aqui não tinha nada de carnaval, só tinha esse troço de baile, de funk, e agora é uma coisa nova, né, que todo mundo curte também. O Bloco tá aqui pra mostrar que na favela não tem só trafo, não tem só coisa boa, tem muita cultura e coisa boa. Pra comunidade em si, eu acho que é até um divertimento que as crianças não tinham, é uma forma de utilizar o centro cultural, porque a gente sempre comentava, pelo menos na minha casa, que a gente tinha centro cultural gigantesco e pouco utilizado, poucas crianças vinham ao centro cultural, e agora o centro cultural tem o Bloco, tem Zumba, ele tem várias coisas. E a música como um todo, ela complementa a vida da gente, a nossa formação, principalmente das crianças. E isso tava, existe muitos projetos aqui, mas tava em falta ainda, junto ao carnaval. E dá uma oportunidade pra galera ter um acesso à cultura também, de forma rápida, fácil. Principalmente aqui, que as coisas estão na margem, não sobra, quase não sobra nada, e acho que isso é gratificante pra gente, muito especial. Eu acho que ensina bastante a gente se respeitar, a ter educação, porque lá todo mundo é sempre unido, fala assim, ah gente, vamos em tal lugar, todo mundo se junta igualzinho. Achei super interessante o negócio da arrecadação, que tá rolando no Bloco também, né Renata? A arrecadação, que a Renata tá até participando, e eu acho que é esse mesmo, cada um tem que ajudar o próximo. O acesso aqui, né, porque isso não, são crianças, é cheio de Bloco em BH, aqui a gente quer participar também, o pessoal também do aglomerado, o Bloco, seu vizinho, tem sido abraçado demais pela comunidade, o pessoal tem colado cada vez mais, né? Então, é isso mesmo, dá acesso à informação, à cultura aí. O Bloco chegou pra se tirar do minário da rua, pra mim é a melhor coisa que tem. Domingo, menino, vão pro Bloco, vão pro oficina. Porque hoje em dia, se você for aí na frente, na boca de fundo só tem criança. É triste ver uma coisa dessa, é triste estar nessa situação, porque a criança é o ser mais sincero que tem. E é triste, eu sei lá, ir lá numa boca de fundo e ver uma criança que não tem mais aquela alegria, aquela esperança, não tem mais nada. É bom ver eles assim, crescendo com mais entendimento, crescendo assim, sabe? Com a cabeça mais firme, tendo essa oportunidade de ser alguém na vida. E eu fico muito feliz por eles estar assim hoje. Eu toco caixa, eu toco caixa, eu toco caixa também. Eu toco caixa. Todo mundo toca caixa? E vocês tocam bem? Sim. É? Quem que começou a tocar primeiro lá? Vai, todo mundo? Todo mundo ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que a gente abraçou mesmo e, de todas as formas, a gente tenta contribuir. E agora é a nossa grande festa, né? Chega no Carnaval, de sair pro bloco seu vizinho, todo mundo junto, aglomerado. Tum, 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 tu rei, vizinho. Tum, 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 tu rei, vem samba. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum.